Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de gameplay de Nobody Wants to Die pra gente continuar a nossa história aqui no game, galera, investigando o assassinato do Green, né? Que era um dos grandalhões aí da cidade de Nova York, futura? Enfim, vamos nessa, galera. A gente tá dentro do Icarus, o aeromóvel aí que acabou explodindo, caindo, sei lá o que aconteceu. E a gente aqui vai conseguir investigar um pouco mais o Cova Leve. E pega a população de volta antes que ele venha no top deles. Sarah, o Nupus Channel. O que? Você está alergada a ordens? Eu acho que estou. Vamos lá, galera. Vamos lá, minha garotada. Banheiros? O que a gente encontra por aqui? Disco de vinil? Aleatório demais. O inimigo da prosperidade. Me lembrou o mercador do Resident Evil 4. E tem um sério aqui no canal, inclusive, galera. Caso vocês queiram conferir. Jogaço. Jogaço. Esse game tá muito interessante, cara. A gente fez no episódio passado uma investigação ali de ligar os pontos e tal. Foi bem bacana. Fazia um tempo que eu tinha jogado o primeiro episódio, né? O início. Acabei me esquecendo de algumas coisinhas, mas deu tudo certo. Escandalosamente perfeito. Leilão de corpos realizado todas as sextas-feiras. Esse outro lado aqui. Aleteia 111.1 FM autorizado pelo governo. Cidadão consciente. Sociedade consciente. Penso. Olha só o estado que tá o lugar aqui, mano. Meu amigo. A gente não vai conseguir avançar por aqui. Tem que ser pelo meio mesmo, né? Não tem mais nada ali, não. Não tem mais nada ali, não tem mais nada ali, não tem mais nada ali. A gente vai ter que encontrar o Kovalev aqui, né, galera? Entre as vítimas. Estas descobertas. Como é esse cara? Não está nem perto. Não desculpe por aí. É, mas como é que eu vou saber quem é o Kovalev, minha filha? Nunca vi? Nunca vi mais gordo, mais feio? Drenchado em seu próprio sangue. Isso não é Kovalev. Mas aqui faz parte da gameplay mesmo, né? A gente... Tirando a foto. Os cadáveres. Opa! Tá com cara de ser esse, hein? O que é aquilo ali na mão dele, mano? O código de barra? Será que é por causa do corpo? Meu Deus. Opa! 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 Não se preocupe. Eu tenho certeza que todo mundo aqui pode apoiar novos corpos. Fica com eles. Eu estava falando sobre os boos. O que a gente consegue encontrar por aqui? Lá, ó. Tem aqui que a gente possa olhar com uma forma de entender. Ah, um cofre. A gente não sabe o que aconteceu na parte. Mas o conteúdo já se tornou. Oh, cê. Você reconhece isso? A mesma coisa que o verde. Eu sei o que está dentro. James, não pense nem... Temos que reconstruir a caixa. Posso ler? Olha! É tão longe como vai. Então não sabemos o que aconteceu a explosão? Não ainda. James? Se o Kovalev descobre... Esse todo lugar vai se separar e levar os segredos de Kovalev com ele. Eu não vou deixar esse diabo me fugir de novo. Ei, se você derrubar, eu diria que você atingiu em casa. Eu estou muito sério. Tudo bem. Vamos trabalhar. A gente encontra algo a mais. O que aconteceu antes da explosão do bar? Tem algumas coisas para a gente investigar, galera. Tem esse cara carbonizado aqui. Ou essa moça. O que uma forma horrível de morrer. Medo do fogo. Ele vai ter tanta fóbia. Só o som de um maço vai fazer ele pôr em cima. Não, eu nunca vou deixar esse cigarro de novo. Através da transferência de consciência. Não pode ser, mano. Tinha aparecido mais coisas para a gente dar uma olhada aqui, cara. Mas agora desapareceu. Ué. Ah, vamos lá então. Cara, pegando fogo, bicho. Você conhece ele? O John Park? O terceiro na foto com o verde. O principal proprietário do Demer? Ah, o Demer. Analisar. Sulfato de amônio misturado com nitrato de etilenoglicol. Usar o raio-x. Onde está? Onde está-se completamente destruído. Onde está. Muitas amadas minhas. O que parece para você? Uma coisa derrubou, perto dele. A força de concair. O corpo de esforço que o seu sangue... A agulha de calor levou ele em fogo. Poxa. O pobre é. Ele realmente desistiu. Sim, desistiu. Especialmente para as pessoas que tem Alô do Demer. Você achou a raio da explosão? Tanto que essa coisa se feche debaixo de luz UV, sim, acho que sim. Parece que o centro do brilhante estava em esta loja. A gente veio aqui de cima. Acalma aí, tinha coisa para a gente reconstruir aqui também, né? Daheras! Aqui são as pessoas no lounge. Aqui. Martin Roy, o proprietor do New York Liberation Stadium? F***, ele parece um cara decente. Você conhece ele? Não, não realmente. Ele cortou minha mão algumas vezes na vida antiga. É tudo isso. Isso mesmo. A garrafa? Eu vi esse pattern de algum lugar. Você sabe, da foto? De uma câmera de velocidade? É uma garrafa. Mas, sim, verdadeiro, Jane Salma tinha uma parede. Uma parede? Uma parede idêntica. Sim, mas é apenas uma parede. Além disso, não há signo da presença de Salma. Não, ainda não. Mas, quem sabe seja ruim não ter a presença dela. Será que, tipo, sequestraram ela, ou algo assim? Usaram a raio-x. Na cabeça do cara? É estranho. Eu não posso ler o Ikarite. Destruído? Não parece assim. Eu só... não posso acessá-lo. Ah, calma aí. Analisar o código de barras. Você vai ver? Existem corações, normalmente não tem esses. Talvez tenha sido uma compra recentemente, talvez. Apenas ainda não se tornou a retirada do número círculo? Não, estranho. Não está registrado, mas o corpo foi comprado por Fowlingspark. Holy shit! Por 4 milhões de bucks? Muito muito precioso para um bodyguard. Sarah, conhece o Mr. Miller. Você acha que esse é o proprietário da empresa? Não só isso. O armazenador, o smuggler. Não se esqueça de olhar no sistema. Você não vai encontrar nada. Esse assalto funciona para o governo. Eu estou achando estranho que tem alguns pontos que a gente não consegue fazer reconstrução mais, velho. Você acha que o papel está ficando escondendo para qualquer um para ver? Pegue papel, vamos ver. Parece que a lei em diminuir o tempo de inscrição gratuita é apenas o começo. O que? Eles querem fazer isso ainda mais? Hum, e adicionar tantos de taxas. Eu diria que é um plano de longo prazo. Eles foram loucos? Eles não podem fazer isso. Os planos deles terão que esperar. Roy estava planejando distrair o povo. Roy estava planejando os jogos. Você ouviu sobre isso? Eles queriam distrair a população. Miller estava provavelmente para proteger os ricos. Alguém certamente que os planos deram. Ah, que doideira, mano. Eu não diria que é deram. Deleu, talvez. Eu queria ler o resto do arquivo, mano. Estava esperando ela falar, terminar de falar. Construir. Ah, é mais para... Ah, entendi, galera. É mais para a gente poder ativar de novo aqui a linha do tempo, né? Mas era isso aqui que eu tinha visto, ó. Caraca, mano! Ele foi espetado. Ah, mas o que foi sem querer? Foi sem querer isso aqui, meu filho. Opa! Uma arma na mão? Opa! Caraca, mano. Olha o jeito que o cara ficou. Vamos analisar essa barra. 360 quilômetros por hora, olha o ala é bom. Olha, eu sou cebolinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. O que foi? Aqui. O que foi? Estava perdendo altitude. O pescoço? O que é isso? News Dean. Mas olha, curioso, gente. O mínimo, né? E ele tá com a arma na mão porque tava rolando alguma coisa. Isso é certo. Tem que investigar aqui. Ah, aqui do outro lado, ó. Ele já tava machucado. Ele levou um tiro. Ele levou um tiro, galera. Voltar mais um pouco. Sangue aqui no chão. Ele veio do outro lado. Estou machucado. As marcas vão ser visíveis sob o UV. Obrigado. Bora usar aqui a luz ultravioleta. Aí a gente consegue ver de onde ele veio com sangue, né? O que você faz dessa doença? A adrenalina é um diabo de droga. O sangue leva todo o caminho para os lounges. Deve ter vindo de lá. de limites... Foi na perna e no peito, quase. Ali de cima, né? Então foi outra pessoa que atirou, né? E aqui essa maleta. Só o raio-x. Tá, vamos reconstruir aqui agora. Tá, vamos. Os disparos vindo, mano, que doideira. Ok. Foi destruída. Vamos ver. Pelo menos nós sabemos onde ele ganhou o dinheiro para aquele corpo de fogo de fogo. E essa planta aqui? Já vi se a gente antes devemos informar ao chefe? Então, por que não vamos reportar ele ao chefe? O que você acha? Eu não sei. Eu quero dizer, sim, em algum momento. Mas... Esse banho de entrar Icarus, o agente de dentro, e os documentos que você encontrou em Green's place. Um dia comigo e você já está confundindo o departamento. Não, não tanto a confundir, como eu quero colocar tudo junto primeiro. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu não acho que vamos ter mais de o seu chefe de fogo de fogo de fogo. Vamos continuar. Tá. Ah... Tem mais essa prova aqui, né? Tem alguma outra coisa que dê pra gente olhar aqui na frente? Que não, né? Então, vamos lá. Mais sangue. Coloca a luz do UV. Mais sangue. Os príncipes estão em todos os lugares. Bem, é o seu bar. Mas se você for um pouco... Trace vai aqui. Uma substância desidentificada. A mesma coisa que colocou o fogo de fogo de fogo. Hum... O Kovalev começou a bloquear desse lugar... E com o fogo de 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 fogo. O que é que eu tenho que analisar aqui a execução? Será que pela frente eu consigo? Hum... Veio o disparo pra cá também, hein? Tá bom que eu tô conseguindo achar nada que eu tenho que fazer a inspeção aqui, mano. Agora eu consegui. Alguém shota ele? Ele não está chando por mim. Ele não é um lunático, mas deveria ser um bartender. Ele é um espécie de perigão. Eu vou descobrir onde os disparos vinham. Você tem a nova geração? O que pega a trajetória de fogo de fogo de fogo? Relax. Eu sou antigo, mas eu faço exceções para as ferramentas que fazem meu trabalho mais fácil. Vem pra cá eu consigo, será? Ó de cima. Você. E a outra pista é a arma. É ele? Vamos lá, vamos reconstruir pra ver o que tá acontecendo. Caraca, que doideira, mano. Quem é esse porra aí? O que é Edmund Cristo Basmund? Ele trabalha para o Phalanx. Hum, Miller é o livestock. Tá, analisa a arma. Ele acertou quatro shots antes de ele cair na terra. Mas só um acertou o Kovalev. Só um acertou o Kovalev. Por que o guarda de segurança estava atirando o Kovalev? Boa pergunta. Mas será que ele estava atirando o Kovalev mesmo? Ou estava atirando em outra pessoa? O que será que aconteceu? Deve ter sido atirado por ter um tipo de atirado. Cadê o negócio, galera? Vou chegar ali perto. Estou perto do rapaz ali em cima, será? O que será que esse cara tá fazendo, mano? Que loucura, bicho. Mais uma prova ali para a gente dar uma olhada. Não consigo acessar aquela área ali? Ah, boa. A praia. Não consigo acessar aquela área ali. Não consigo acessar aquela área. O Kovalev usa o Tomy Gun. Mas nada como as clássicas. A Tomy Gun. Não faço ideia, mano. Aí ele atirou no cara lá, mano. E essa tomigã equipada do futuro. A gente tem que analisar aqui. O que o Kovalev estava fazendo antes da explosão do bar. Opa, aqui ó, sangue. Vamos lá. O Kovalev, meu Deus, cravou uma faca na cara do maluco. Você é louco, bicho. Só uma pacada na cara. Você é um bom display de bravado. Eu esperava que ele estava no armário. Você não consegue reflexos assim apenas do corpo. Ele leva treinamento, anos de tempo. Mas também dizia que ele tinha que usar a escala. Porque eu acho que então ele perdeu a arma. O impacto derrotou o Kovalev do balanço. Ele derrotou algo. O que ele deixou cair? Uma dinamite. Você acha que ele... ...brou o seu? Não. Ah... Eu confio. Mas daqui a pouco foi ele que explodiu o bar. Vamos ver aqui. Quanto ele tinha? Vamos lá. Vamos lá. Você realmente não gostou desse trabalho. A gente traz o balcão, será? Aqui voltamos bastante, hein? E o cofre estava parado aqui? Estava. Meu Deus, ele estava cheio de dinamite. Que isso? Que loucura é essa, minha gente? Aqui. Você está em um lugar. Você ficou mais quebrou. Você ficou mais quebrou. Você ficou mais quebrou. Por que ele queria abrir o cofre aqui? Você já tem todos os dados. Abre o cofre antes de tudo se colapsar. Peguei isso. O cofre deve funcionar novamente. O que é isso? Isso é... um real escote? Você é louco? Vá! Isso é proibido! Pega a garrafa! O universo nos apresentou com um dono. Tem que respeitar o universo. É uma carta. Mas tem algo nela, mas sem nenhum dado. Você está sem tempo. Pegue o que você tem que pegar e corra. Espera, tem algo mais lá. Não tem tempo. Veja isso? Green wrote to Kovalev. Ah, eu vejo! Agora você quer ser cortado do pavimento? Certo. Eu posso pensar de melhores maneiras de gastar a noite. Não consegui ler direito ali. E por que o baratendê queria se derrubar nesse lugar? O que ele esperava fazer? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Tem que vazar agora? O que diabos? Sarah, você está lá? Quem teria pensado que a aranha que estava caindo sobre o corpo do Green estaria em Icarus? Opa! Você acha que é uma aranha? É, sentir que outra pessoa estava por trás disso. Eu tinha uma sensação de alguém que estava por trás disso. Obrigado por confirmar. Eu não me potei na frente ainda. Em vez disso, Buzze-se por trás do corpo mais rio. O que você esqueceu. Ué, o que é isso? Como você hackou essa linha? Focante-se no corpo que Kovalev queria chegar. O tempo poderia ser o neto que o diabo estava tentando me derrubar. Eu tive que agir rápido. Que doideira é essa, mano? Era esse cara aqui, né? Que Kovalev estava tentando ir. Rapaz de terninho. O que o Green fez para você? Você trabalhava com o Kovalev? Ele morreu da explosão. Eu fui Kovalev tão determinado para matar esse cara. Ele quase saiu, não é? Você o conhece? Espera um minuto. Quem é para ser esse cara? George Boyle. Diretor do C.T.C. Da família morta que inventou o Ickwright. Seu signatura estava nos documentos da loja. Ele e os outros encontram um jeito de retirar os pobres dos seus corpos para guardar os poquets de ricos assolos. Ele é só um outro assoloso para mim. O que você quer? Você tem uma única chance de receber a justiça. Desincronize-o. Passe algum tempo para os pobres. Você acha que isso é justiça? Não recebo ordens. Você acha que é justiça que desecrate um Ickwright e um corpo? Sim. Se você o atirar através de um Ickwright, ele vai sofrer. E, mais importante, não há mais taxas de corpo. Isso vai dar para os seus inimigos antes de ele voltar aos seus pés. Você deu tempo para as pessoas que realmente precisam. Puxar o gatilho ou não atirar? Puxar o gatilho. Puxar o gatilho. Você merece, p******! Que isso? O que eu fiz? Ah, James! Você me ouve? Está chegando a subir. Você tem que sair. Puxar! Puxar! James, você tem que sair daqui. Não precisa atirar porque eu sinto que o cara está, tipo, lucrando com a vida das pessoas. Eu acho isso errado. Mas aí não sei se era isso mesmo. O que rolou ali, velho? É um mistério ainda também, né? A gente não tem 100% de certeza. Eita, galera. O bicho pegou nesse final, hein? E de Icarus. Puxar o gatilho. 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 Caraca, mano. Maluquice. Maluquice, galera. Ei, Chief. Você ouviu que eles servem escote com leite no Icarus? Eu não ouvi nada. Especialmente não de você. Porque você não estava lá. Eu tenho algumas evidências. Ties do verde. Rock solid. Puxar. Primeiro, você me enviou aquele raporto de mal. E agora você tem evidências. Você me escuta agora. Você não estava lá. Entendeu? Cara, esse chefe de polícia sempre tentando encobrir, né? As coisas. Eu não falei com você desde o acidente. Entendeu? Chief. Não. Não. É isso. Eu estou tirando você fora desse caso. Steiner, fora. Que corno, mano. Rapaz. do mal, cara. Por que você tem que me levar fora do caso? Bom, galera, eu vou encerrar aqui a gameplay, tá? Do episódio 3 Se você curtiu aqui mais esse episódio, manda aí aquele like E compartilha também a série com quem você acha que pode acabar curtindo aqui jogos de narrativa Porque esse aqui tá bem bacana, né? Essas investigações tá bem legal Então manda aí E é isso, gente A gente se vê na próxima Valeu, um abraço e até mais E é isso, gente